Salve salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes eu peço a você que não se inscreveu no meu canal, ainda se inscreva no meu canal, deixe seu like, curta, compartilhe com seus amigos por gentileza. Vamos lá galera, segundo o jornal Marca da Espanha, o nome mais cotado para substituir o Tite na seleção após a Copa do Mundo é o de Pepe Guardiola, é dele mesmo, Pepe Guardiola, o maior treinador do mundo nessa geração, na minha opinião. Mas acho muito difícil o Pepe Guardiola assumir a seleção brasileira, porque segundo informações que eu tenho, a proposta da seleção é menor do que o que ele ganha hoje no Manchester City. Se viesse para a seleção seria um grande sonho, o maior treinador do mundo dessa geração agora, então seria um baita nome aí para a seleção brasileira. Mas acho difícil dele aceitar essa proposta aí da seleção brasileira, da CBF, por quê? Porque os valores da CBF, segundo os valores aí, os valores oferecidos aí para o Pepe Guardiola, é menor do que ele ganha no Manchester City. Então acredito que ele não deve aceitar essa proposta aí da CBF. Tá falado, pessoal? Valeu!